Olá pessoal, vamos iniciar nossa série de vídeos, mas antes de iniciar eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você conhece a Frônios? A Frônios é uma empresa austríaca situada em diversos países do mundo com suas filiais e aqui no Brasil já temos nossas atividades há mais de 15 anos com três unidades de negócios, sendo elas Perfect Welding, então temos máquinas de solda muito boas, aplicadas ao mercado automobilístico com diversos processos de soldagem, temos a unidade de Perfect Charging, então temos carregadores inteligentes aplicados à área de logística e diversas outras aplicações e a unidade de Solar Energy, na qual eu, Daniel Lirio, sou especialista técnico dos nossos produtos, nossas soluções e nessa série de vídeos iremos explorar esse mundo que é a energia solar.